Porque infelizmente a semana começa com uma triste notícia. Um funcionário da empresa Atlântico Transportes aqui da cidade de Paulo Afonso, infelizmente, infelizmente perdeu a sua vida em uma pescaria na região de Glória. Nós temos imagens, temos imagens da vítima, para você que estava na dúvida, o Wallace disse quem é esse rapaz da Atlântico, quem é ele? Então nós temos a imagem e também temos uma nota que foi enviada pela empresa Atlântico Transportes, uma nota de pesar pela morte desse funcionário. Uma tragédia, rapaz novo, e para você ver essa imagem desse rapaz, você pode ir agora para a live do programa Ronda Policial, no Facebook Rádio Bahia Nordeste, no YouTube canal Se Liga no Lima. Nós temos a imagem do jovem, rapaz novo, e já estamos mostrando a imagem dele na tela agora do programa Ronda Policial. Ao mesmo tempo, eu já tenho aqui a nota que foi enviada pela empresa Atlântico. A nota fala o seguinte, ó. Nota de pesar, Atlântico Transportes está em luto pelo falecimento do colaborador Michel da Silva. É com pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso colaborador motorista Michel da Silva, que tinha 33 anos, ele sempre estava com um sorriso no rosto, positivo e focado em suas atividades. A Atlântico Transportes, em nome de todos os colaboradores, deixa os familiares e amigos e colegas, os pêsames e o desejo de força para superarem este momento tão difícil. dia 12 de julho de 2021, atenciosamente, Atlântico Transportes. Tá aí, então? Aí está a imagem dele pela live, você que está entrando pelo YouTube, pelo Facebook, está vendo a imagem. Esse é o Michel. Michel da Silva. O Tiago Nascimento deve trazer detalhes aonde que ele morava, mas parece que, salvo engano, não é Tiago? É no Jardim Bahia, mas que ele ontem, domingo, estava pescando ali na região de Glória, salvo engano, o povo Atoquixaba. Estava em uma canoa e, infelizmente, essa canoa virou. A canoa virou. E o Michel não teve chances de sair lá do rio com vida. Já foi informado que o corpo dele já foi encontrado. O corpo já foi encontrado, deverá ser encaminhado, ou já foi encaminhado para o IML aqui em Paulo Afonso. Mas está aí, ó, a foto do jovem, rapaz. Rapaz novo. Pensem em um ano cheio de tragédias. Um ano que estamos perdendo tantas pessoas queridas. E você olha para essa foto aí, realmente combina com o que a Atlântico falou agora há pouco e nota. Rapaz sorridente, alegre. Não tinha tempo ruim para ele. Inclusive, fiquei sabendo que ele estava, é, é, tem pouco tempo que ele começou a rodar no ônibus da Atlântica para a Barragem Leste. Ali para a Barragem Leste. E as pessoas, Suálasi, estamos aqui sem acreditar, o povo da barragem. Porque gostavam muito do motorista Michel. Mas que, infelizmente, perdeu a sua vida. Então, eu vou trazer o Tiago Nascimento. Estou no aguardo para que o Tiago traga outros detalhes. Inclusive, o local onde, de fato, aconteceu e também aonde que o Michel morava. Parece que Jardim Bahia, é isso? É, Jardim Bahia. Mas está aí, ó, lamentável. Os nossos sentimentos, a família do Michel. Que Deus o coloque em um bom lugar. Um bom descanso para ele. Novo, né? 33 anos. Um futuro enorme pela frente. E que deixa aí a família, que deixa os amigos. Enfim, todo mundo sem acreditar em uma tragédia dessa. Lamentável, lamentável. Talvez que você veja na foto, na live do Ronda Policial, esse é o Michel. Michel que trabalhava na empresa Atlântico. E que, infelizmente, ontem, em uma pescaria lá em Glória, região da Quixaba, a canoa virou. E o Michel, infelizmente, perdeu a sua vida afogada. Lamentável, lamentável. Que Deus o coloque em um bom lugar. Já, já, quando o Águia voltar, voltamos a falar um pouco mais ainda sobre a morte do Michel, mundo origem da Atlântico, aqui da cidade de Paulo Afonso. Que Deus o coloque em um bom lugar. De qualquer ponto da cidade, com o olhar de Águia, o repórter vigilante da RBN, Tiago Nascimento. Tiago Nascimento, trazendo as principais notícias da cidade e de toda a região. Aqui você fica bem informado com Tiago Nascimento. Fala, Tiago Nascimento. Isso mesmo. Dando mais informações sobre esse triste episódio que aconteceu lá no povo Atexaba, município de Glória, Bahia, onde um cidadão, Paulo Afonso, que morava no bairro Jardim Bahia, infelizmente, ele perdeu a sua vida. Ele foi vítima de afogamento. E as primeiras informações que a reportagem colheu foram essas. Um homem desapareceu após o barco em que ele estava virar durante uma pescaria no São Francisco, no povo Atexaba, município de Glória. Segundo informações, apuradas pela reportagem da RBN, hoje de manhã, o homem foi identificado Michel Silva, de 33 anos de idade. Mas segundo a prima que eu conversei com ela, hoje de manhã, e ainda estou conversando, ele se chamava Michel Guerra. Michel Guerra. Ele era motorista da empresa Atlântico e membro da igreja Assembleia de Deus no bairro Jardim Bahia, em Paulo Afonso, onde residia. Ele também trabalhava com montagem de móveis, casado e pai de uma menina. O fato aconteceu por volta de três e meia da tarde de ontem. ele estava pescando com mais duas pessoas no momento do acidente. Foi em uma roça de um diácono da igreja. Eles estavam juntos. Estavam os dois no barco e uma mulher da família. Os dois conseguiram escapar. mas, infelizmente, Michel Guerra desapareceu nas águas do rio São Francisco, disse um amigo da família. Após o barco virar, os dois ocupantes da embarcação conseguiram nadar até as margens do rio, conforme informou a fonte. Ele foi pescar e a embarcação que eles estavam começou a encher de água. E aí o barco virou e ele não sabia nadar. Só que, segundo a prima que eu conversei hoje de manhã e ainda estou conversando, ela falou comigo que ele sabia sim nadar. Ele sabia nadar e o barco virou. Infelizmente, aconteceu essa tragédia. As buscas pelo homem começaram ainda no domingo ontem, mas somente na manhã de hoje o corpo de Michel Guerra foi encontrado, localizado. Para a gente que trabalha com ele foi chocante. Logo cedo, quando eu cheguei na garagem, a gente ficou querendo saber dessa notícia. A família também já comunicou para o pessoal do FH, que é o Recursos Humanos da empresa Atlântico, que ele trabalhava como motorista. E a gente ficou chocado. Michel Guerra, ele congregava aí no Jardim Bahia, trabalhou também na Vitran, disse um colega de trabalho. Agora, eu vou falar com você a conversa que eu tive com a prima do Michel Guerra. Eu falei com ela, bom dia, estou querendo saber sobre a tragédia que aconteceu com o seu parente. Aí ela falou, estamos no aguardo da polícia para retirar o corpo das águas lá no povoado Quixaba. Aí eu perguntei, aonde ele morava, no Jardim Bahia? Ele era motorista da Atlântico, ele estava pescando e a canoa virou. Não sei os detalhes, estava ele e mais três pessoas. Ele sabia nadar. Ele serviu ao exército por alguns anos, aí a conversa continua. Segundo ela, ele tinha trinta e dois anos de idade. Essas são as novas informações que eu destaquei aqui no programa Ronda Policial. Percebi que você estava querendo falar comigo, Wallace? A gente fica triste com essa informação. Estamos mais uma vez mostrando a foto do Michel na live aqui do programa Ronda Policial e eu entrei em contato com a direção da Atlântico Transportes e o pessoal nos mandou a nota. Eu vou ler aqui mais uma vez a nota que foi encaminhada para o Ronda Policial. Está aqui, nota de pesar. A Atlântico Transportes está em luto pelo falecimento do colaborador Michel da Silva. É com pesar e imensa tristeza que comunicamos o falecimento do colaborador motorista Michel da Silva, 33 anos, ele sempre estava com um sorriso no rosto, positivo e focado em suas atividades. A Atlântico Transportes em nome de todos os colaboradores desde os familiares, amigos e colegas, os pésimes e o desejo de força para superarem este momento difícil. 12 de setembro de 2021, intensosamente Atlântico Transportes. Anda circulando uma informação que ele entrou em contato com o RK da empresa e o pessoal da empresa desmente essa informação. Tiago. Então, o site aqui de notícia passou essa informação, o site, que não condiz com a realidade. Eu estou lendo as primeiras informações que apareceram para mim através de um site de notícia de Paulo Afonso. Olha, eu estou... Só que como você está dizendo aí, não procede, não é? Eu estou agora aqui com o WhatsApp conversando ao vivo com o pessoal da Atlântico, da parte da gerência. E posso lhe garantir que essa parte do RH não se confirma, Tiago Nascimento. Pronto, então esse site precisa aceitar essa informação aí e não passar um fake news como está passando. Teve uma rádio, eu não vou falar o nome dessa rádio, que falou que ele morava lá no distrito de Barragem Leste. Essa informação não foi confirmada pela família, ele morava no Jardim Bahia, portanto, a nova notícia que eu recebi em relação a isso é que ele fazia linha, ele trabalhava pegando os passageiros lá do distrito de Barragem Leste Alagoas. Ele não morava lá, ele fazia esse percurso de Paulo Afonso ao povoado de São José, que é mais conhecido como Vale Amideus, povoado alto, distrito de Barragem Leste, e depois ele retornava para Paulo Afonso e morava no bairro Jardim Bahia e não no distrito de Barragem Leste como a prima me contou através das mensagens que eu recebi em áudio e através das mensagens que eu recebi em escrita. Essa é a notícia que eu falo para você, meu amigo. E eu li essas primeiras informações porque está em um site bastante visitado aqui na cidade dizendo que visitou o RH e eu passei essa informação que está nas redes sociais. Mas como você bem falou aí, essa informação não foi confirmada pelo RH e a informação também que está circulando nas redes sociais não foi confirmada pela família dizendo que ele morava escrito de Barragem Leste e sim ele morava no bairro Jardim Bahia e o corpo segundo informações que eu tive através desse familiar ainda não chegou na residência só se chegou e essa prima não esteja sabendo viu Alasen? É, inclusive quando eu li a nota da primeira vez aqui eu falei até que as pessoas da Barragem Leste estavam tristes porque ele tinha alguns meses que começou a rodar para lá para a Barragem Leste e os passageiros que andavam com o Michel sempre gostavam dele que ele tratava todo mundo super bem então ele recentemente estava rodando para a linha da Barragem Leste mas que ele realmente morava aqui em Paulo Afonso está aí enquanto você fala essas informações a imagem dele segue na tela aqui do Ronda Policial também uma outra coisa foi informado também pela própria empresa que o corpo já tinha sido localizado Tiago isso já tinha localizado o corpo as autoridades competentes porém ainda segundo a prima não chegou no bairro Jardim Bahia não foi liberado mas o corpo já tinha sim sido localizado pelas autoridades competentes porém ainda não está na sua residência não sei se vai ser velado no Jardim Bahia ou se é numa funerária que lá eles têm os espaços para acontecer o velório e a informação que eu obtive é que o corpo ainda não chegou não chegou o corpo do Michel Guerra e nós estamos aguardando essa informação é porque assim o corpo ele vai ser encaminhado para o IML vai passar por necrópsia tem que saber se hoje tem médico legítimo de plantão algum médico legítimo de plantão se tiver provavelmente o corpo é liberado ainda hoje se não tiver médico de plantão aí tem que esperar o dia exato para ter essa liberação né Tiago é geralmente é final de semana não sei se mudou né não sei se mudou os dias mas é um fato lamentável que aconteceu